Você gosta de comer? Hoje teremos mais um, o que você prefere edição comidas. Então já deixa aquele like gostoso e vamos para o vídeo. Número 1. Qual você prefere? McDonald's ou Burger King? Número 2. Qual você prefere? Sushi ou Lame? Número 3. Qual você prefere? Pizza ou Tacos? Número 4. Qual você prefere? Pepsi ou Coca-Cola? Número 5. Qual você prefere? Torta de chocolate ou sorvete? Número 6. Qual você prefere? Café ou chocolate quente? Número 7. Qual você prefere? Bacon ou Batata Frita? Número 8. Qual você prefere? Pipoca doce ou Pipoca Salgada? Número 9. Qual você prefere? Red Bull ou Monster? Número 10. Qual você prefere? Número 9. Qual você prefere? Carne mal passada ou carne bem passada? Número 11. Qual você prefere? Doritos ou Pringles? Número 11. Qual você prefere? Doritos ou Pringles? Número 12. Qual você prefere? Seeker ou Kit Kat? Número 13. Qual você prefere? Pizza ou Macarronada? Número 14. Qual você prefere? Brownies ou Cupcake? Número 11. Qual você prefere? Número 15. Qual você prefere? Peixe frito ou peixe cozido? Número 16. Qual você prefere? Batata Frita ou Lasanha? Número 17. Número 17. Qual você prefere? Sorvete de chocolate ou sorvete de baunilha? Número 18. Qual você prefere? Saboe ou Habibes? Número 18. Número 19. Qual você prefere? Água com gás ou água sem gás? Número 19. Qual você prefere? Água com gás ou água sem gás? Número 20. Qual você prefere? Suco de laranja ou iogurte? Número 21. Qual você prefere? Bolo de chocolate ou bolo de morango? Número 22. Qual você prefere? Todinho ou Nescau? Número 23. Qual você prefere? Bolacha água e sal ou rosquinhas? Número 24. Qual você prefere? Sucrilhos ou Nescau cereal? Número 25. Qual você prefere? Banana ou maçã? Número 26. Qual você prefere? Pão com margarina ou pão com presunto e mussarela? Número 27. Qual você prefere? Leite com toddy ou café com leite? Número 28. Qual você prefere? Vitamina de banana ou vitamina de abacate? Número 29. Qual você prefere? Tapioca doce ou tapioca salgada? Número 30. Qual você prefere? Pastel ou coxinha? E aí? Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, aproveita e confira os outros vídeos, tchau tchau! E aí? E aí?